Parque ela tem ferrojada, se enche de pedra gruda Se solta a ladeira abaixo, ela também faz barulho Só comigo tu não faz, eu não vou no teu embrulho Eu não arroto grandeza, sou o cantor da pobreza E tenho raiva de orgulho Tu és gaúcho fringido, eu já te conheço bem Tu diz que faz, mas não faz, tu diz que tem, mas não tem Tu diz que briga com dez, tu não briga com ninguém Eu tenho de pouca fé, tu diz que é guapo e não é Tu diz que vem, mas não vem Colega se eu te comprar, pelo teu preço real E vender pelo que pensa, tua fraqueza mental Que vale cem vezes mais, eu arrumo capital Depois se termina em choro, vendendo a preço de ouro É comprado por metal Por isso eu não perco o tempo, eu quero ajudar de ti Quando estiverem num circo, não vai faltar um guri Que grite assim deste jeito, nanico escapa daqui Enquanto tu tem saúde, e aqui não tem quem te ajude É assim que eu faço o gato, atravessar o banhar Perder o medo da água, e cruzar o rio Anaro Mas se ele tiver sorte, de não morrer afogado Eu vou dar uma delontra, quando ele sair me encontra Esperando do outro lado